Galera, vamos continuar com a nossa saga 0 na torre norma, a torre norma já, a torre Jiraiyuu, tá certo? Vamos aí, eu vou estar trazendo pra vocês, claro, né, as 200 lutas aí, todas, beleza? Então vamos, sem mais enrolação, temos mais luta de chefe hoje, luta 60. Troca o ladrão, seus personagens vão trocar, então vamos botar o mais forte pra ver se é rápido. Bora! As lutas dessa torre tão bem light no caso, por enquanto, né, no caso, tipo, nas fatais já era pros caras terem usado equipamento, né, as novas, né, Porque essa torre tem um ano de vida, né, então, na época, né, o modelo de coisas era diferente que as atuais. Beleza, acabou, temos luta de chefe, luta 60, tá, estamos quase chegando na 100, né, vamos pegar a nossa revenda, ou então o diamante, tomara que venha o diamante. Não sei se o Raindropa, né, eu acho que talvez não, porque eles não devem ter atualizado a torre. Vamos ver, né, se alguém ganhar, diga. Boa Jade Clássica. Bora! Beleza, vamos continuar com esse time aqui, que é o mais rápido que vence, né, o noob só pra dar suporte de letal. Ó, dois murros, o cara morre. Ó, o farol, o farol é muito bom, mano. O farol é o melhor suporte tanque do jogo. O farol é muito brabo, ó. Vocês vão saber o porquê em breve. 59 milhões de moeda. Nada pra gastar, infelizmente. 3 dias, ó, bora. 3 dias ou não, né, 2 dias no Concher. Tô viajando na maionese. O noob não vai matar ele, é muito fraco. Não era pra tu usar o Especial 2 ainda. Porque quando o cara tá com a marca da morte e morre, né, ele não ressuscita. Ó, foi cancelado. A ressurreição desse jovem. Aí eu vou matar com a marca da morte, né, pra evitar que esses caras revivam, né, que é chato. Beleza. Beleza. O Concher não vai reviver ninguém, porque... Marca da morte foi um dos talentos... Um dos melhores buffs de talento que teve, velho. Sinceramente, ajuda demais, cara. Antes que sem a marca da morte era uma... Era ruim, né. Agora é tranquilo. Morreu. Só o X do noob já era. Marca da morte é um ótimo talento, né. Talento meta aí. Se não fosse ele, meu amigo. Muitas toras não seriam invencíveis. Ele ajuda demais, demais, demais. Enfurecido. Usou uma latinha. Bora. Nem é tribogue, né. É tetra, porque tem quatro. Enfim, né. Sub-0, Smoke, Syrax e o Sector. Enfurecido, modificador enfurecido, eles ganham o poder mais rápido, né. Inclusive, se fosse assim, a 180 ia ser mais fácil. Porque foi assim. A 180, que é uma das mais complicadas dessa torre. É, primeiro modificador supressão, que tua geração de poder neutralizada, quase. Aí depois eles atualizaram a torre e botaram o enfurecido, né. Enquanto a torre ainda estava ativa. Ficou mais fácil. Bora. Ah, mas por que é mais fácil? Porque, tipo, a tua geração de poder não é afetada, né. Tu pode muito bem lidar com o enfurecido só com o drenando o cara. Agora, na geração de poder, não. Tu gera menos poder. Tipo, até tu juntar uma barra, mano. A máquina já juntou. Só era mais complicado na primeira vez porque os Scorpion, o tempo de atordamento dos Scorpion era maior. Tipo, era acho que 6, 7 segundos. Tipo, dava pra eles fazerem 3 combos pra encher uma barra e usar a espécie A1. Tipo, todos esses buffs em F valem tanto pra máquina, tanto pra ti. Então, tipo, na minha época, na minha conta do zero, eu matava todo mundo com o Hanza, velho. Na fusão 3. Na infinita. Levava 10 minutos pra vencer a luta pra vencer. Mas é claro, isso foi na época da torre, né. O jogo não atualizou pra eles fazerem isso. Então, nessa torre os Scorpion dão menos efetivo com isso. Eles não tem mais infinita, assim. A máquina não sabe fazer, né. Tem a do Hanza ainda que funciona. Já ensinei pra vocês, tá aí no... On the channel. Mas a máquina não sabe fazer, não. Ela só vai fazer se ela tiver enfurecida, né. Porque ela dá 2 hits antes de uma barra e a espécie A1. Então, ela fica nisso. Mas fora isso, não tem como a máquina fazer. Que é bem complexo. Badakis, dano básico triplo... Triplicado. Dano básico triplicado, beleza. Poxa, não dou sorte na GF, cara. Eu abri 8 pacotes, não veio um noob, velho. Quando eu abri, veio 2 pontinhas, né. Porque pra quem não sabe, né. Quando você abre um pacote. E tem uma pontinha em cima da carta. No topo. Indica... A pontinha indica que você vai fundir alguma coisa. Então, dá pra você deduzir o que você não tem, no meu caso. Então, como eu já tinha todos os outros desafios no X. Então, se viesse com ponta... Ou era um noob. Ou era o smoke. Ou era o diamante da temporada. Se viesse em ponta lisa. Indica revenda, né. Revenda ou carta nova. Então, vamos supor, no pacote da Scarlet que tá aí na loja, né. Se eu abrir e vier ponta. É só... A única ponta é pra fundir a Scarlet. Se vier sem ponta. Revenda do Sub-Zero. Mika-11. Scorpion. Ou então do Zoro Desafio. Então, dá pra deduzir, né. O que tu pode ganhar. Nesse jogo de adivinhação. De que saber o que tu tem. Fundido no X. E o que se espera da pontinha. Sacaste-se? Isso é um truque, né. Que a maioria da galera já conhece. Que é novato, talvez não conheça. Ah, então... Tipo, eu também não jogo Tata GF, né. Porque, pô. Depois que lançaram esse modo sobrevivente. Arruinou a GF mais ainda. Ah, mas por que? Bem, a maioria do pessoal que pega lenda é hack. Tô falando de todo mundo. Mas a maioria, tipo... Deve ter feito dois ranks. Por exemplo, antes desse modo aí. Era fácil pegar lenda, né. Só precisava jogar muito. Jogar por dias, né. Mas... Hoje em dia, tipo. Se tu passar três dias jogando. Tu faz, tipo, na GF normal, no caso, né. Tu faz, sei lá. Quinze milhões, dezesseis milhões de pontos. Aí o cara faz isso em três subidas. Tipo, em menos de uma hora. Aí é... Não é legal. Golpes letais. Ó, o Drill chocando, hein. Podia botar até o... O Johnny de Ouro aqui, né. Pra matar Goro. Vai tá aproveitando. Porque o meu Johnny de Diamante já tem, né. 500 de Goro nocauteado. Mas o Johnny de Ouro não. É porque Goro não tem no modo batalha, né. Então, tipo, essas... Essas lutas assim, é bom pra formar prova de força, no caso, né. É bom pra quem faz, né. Porque as provas de força ajudam, né. Elas melhoram teu personagem. Vai dar uma melhoria aí. Então... Qualquer porcentagem de impulso. Bem-vindo. Beleza. Os últimos cinco lutas. Então, prova de força é importante, né. Ela ajuda o personagem pra caramba, velho. Quem não faz, né. Não fez. Comece. Eu faço a minha coisa principal só alguns, né. Tipo, os que eu acho que... Não vão sair do meta, né. Depois eu vou fazer um tutorial sobre isso pra vocês. Depois. Bora. Aqui tem dois Johnny, por exemplo. Se eu não me engano, quem tem que matar Johnny é o Iron Black. Ou seja, já podia usar teu Iron Black aqui, né. Ou os diamantes ou os ouros. Se bem, como eu falei. Tipo, os personagens que tem no modo batalha, não precisa se preocupar, né. Os que tu quer eliminar, no caso. Tipo, o Johnny tem no modo batalha. Então, bem tranquilo. O ruim eu acho que não tem. Beleza. Tranquilo. Eu nem... Quando a carta tá sem ponta, eu já sei que é moeda ou alguma revenda, alguma coisa. Quando vem ponta aí eu tenho que me alegrar. Ficar com o olho arregalado. Exaustão. Dano de submundo e ancestral. Bora. Edição de dano, beleza. Odei quando não quebra o bloqueio, velho. Já foi. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Impressivo. Não, já não tem ponta, já sei. Nem me animo. Se vier ponta, a carta vier com ponto. Ou é fusão de raro ou é fusão de épico. Um desses dois. Bora. Beleza. A última luta é depois dessa, né. É a luta de chefes 60. Estamos quase chegando à luta 100. Tomara que não venha uma revenda. Torcendo aí, se vier um... Qualquer fusão é bem-vinda, né. De qualquer diamante, não importa. É importante não pegar revenda, né. Qualquer fusão de carta é bem-vinda. Beleza. Chegando à luta 60. Carregar o time pra você, né. Que eu vou usar. Mostrar aqui, né. Porque depois muita gente pergunta. Quem quiser copiar aí. Tá aí o raid. Tá certo. Deixa eu mostrar a árvore de talento pra vocês, né. É a mesma coisa, mas eu vou mostrar todos os vídeos, né. Porque senão vão perguntar. É a árvore que eu tô usando. Vamos analisar os chefes. Ver as vantagens e desvantagens da luta. Lá, modificadores. Umidade DCT, vampiros e trono metrata. Eles vão se curar. Vamos analisar os chefes aqui. Temos três chefes. Tá, que ele tá com o equipamento dele. Ele vai aplicar sangramento no começo da luta, né. Por causa... Tem 25% de gente pra aplicar sangramento. Tem aumento de dano, né. 15% e... É... Aumento de dano raio-x. O... Equipamento do Liu Kang pra ele ter vida, né. E... Imunidade letal. Chances de resistência letal. E as correntes pra ele ter chance de treinar no especial. Tá certo? A Muramasa pra ter quebra de bloqueio aí. Tá certo? Ataque também. E dano na torre. O Scorpion vai também com o bracelete do Liu Kang. Que pode resistir a letal. Ter vida. E o Sino pra ele ter a chance de crítica aumentada. E 100% de dano contra o oponente pegando fogo. Dano básico, no caso. E o Scorpion aí. Clássico. A Kunai pra ele ter 30% de chance do especial dele quebrar a defesa. Chance de crítica 25. E dano contra o oponente atordoado ou lento em 50%. O bracelete dele resiste a letal e tem um pouco de vida, né. E recuperação extra. E a corrente final do espectro pra ele ter chance de drenar no especial, né. Tirar poder. E... A mais dano de fogo. Isso é uma desenrolação. Fora. Beleza. Eu acho que a passiva do Raid tá funcionando. Não sei se eles ajeitaram. O Raid tomou sangramento, né. Por causa do equipamento do Takeda. Você parece intensa. Eles não tomam. Ó. Aqui é bom que não tem nada pra máquina resistir a crítico. Eu pensei que ele ia usar especi... Eu pensei que ele ia usar especial. Por isso que eu... Por isso que eu usei logo. No caso, eu pensei que ele ia combar. A máquina tem isso, né. Ela já começa o combo depois que o cara morre. Às vezes a máquina faz isso também, ó. Ela larga a defesa no meio do combo. Tipo, é... Leitura de frame, né. Tipo, famoso... Ai, cheating. E a cheating, dane-se. Como é que se chama? Beleza, ganhamos uma revenda de ouro básico aí. Johnny Cage Double. Mais 30 almas, né. Já ajuda a pagar o reset, pelo menos. Em vez de ter gastado 50, eu gastei só 30. Só 20, quer dizer. Então é isso, galera. Mais um final de reset pra vocês. Chegamos aí na luta 60, certo? Foi bem tranquilo. Os chefes aí não teve nenhuma dificuldade, né. É... Digo também que vocês... Se vocês chegaram até aqui e assistiram até aqui... Digo que vocês ganharam na 60, beleza? Então é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu pra quem tá acompanhando a série. Espero que vocês tenham gostado aí. Em breve, vídeo jogando com conta de... Com ouro, tá certo? Então é isso. Abração. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.